Olá professores, eu sou Ivete Rafa, arte educadora, pedagoga, responsável pela página Arte por Toda Parte do Facebook e pelo canal no Youtube Fazendo Arte com Ivete Rafa, tá? O meu blog também é esse, Fazendo Arte com Ivete Rafa e o objetivo nosso é mais uma sugestão de atividade para vocês fazerem com os alunos de vocês e uma sugestão de materiais aqui. Bom, a sugestão de hoje é um jardim, uma paisagem com jardim e aqui as flores foram feitas com o Multiformas Eco-Cores da Nova Print. Gente, vocês vão amar esse papel, esse bloco, aliás, por quê? Ah, e eu usei esse também. Ou a gente usa a aquarela, tá? Ou o guache metálico, tá certo? E o acabamento é com a cola glitter, beleza? Então vamos lá. Multiformas, que papel é esse? Que bloco é esse? Vamos? Gente, olha. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Neste papel eu tenho 12 cores, tá? A gramatura é 110 e são 5 formas que eu tenho aqui. Mas que formas são essas, Ivete? Olha aqui, gente, olha. A gente tem aqui as cores, ó. Todas essas cores aqui. E aqui já vem a forma picotada, entende? Deixa eu pegar uma de uma cor aqui, amarela, por exemplo, ó. Veja. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 círculos de tamanhos diferentes. A gente tem aqui também 4 tamanhos de quadrado, vários de retângulo, corações e aqui embaixo os triângulos, tá? Neste caso aqui, eu usei para fazer, deixa eu explicar como eu fiz essa atividade. Primeiro, eu peguei uma folha de cartolina e aqui eu fui pintando com o guache metálico bem aguado, eu fui manchando, fazendo esse fundo aqui, o céu e o chão. Então, eu fui misturando amarelo, laranja, vermelho, azul e tal e o verde no final. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer as flores. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui um círculo. É só a gente fazer assim, ó, puxar e a gente tem o círculo aqui na nossa mão. Outro círculo, tá? Aí, eu dobrei o círculo ao meio, dobrei o outro ao meio, tá? E juntei aqui, ó, coloquei um dentro do outro e fiz uma florzinha. Essa florzinha, eu fui colando essas florzinhas aqui, ó. As borboletas, eu fiz com... Cada borboleta são dois coraçõezinhos. Então, a gente pega, eu peguei o coração menorzinho, tá? Que é esse aqui, ó, embaixo. E aí, eu fui pondo aqui. E um círculo maior, um pouquinho, foi o céu. O sol, desculpem. Aí, aqui, ó, pra finalizar, eu colei com cola branca da Acrylex. E pra finalizar, eu usei aqui a cola glitter verde e a dourada aqui no sol, tá? Essa moldura, eu fiz com o Eco Cores Textura Visual. O número um, que é todo de coraçãozinho. Então, é uma atividade legal, paisagem, feita com o Eco Cores Multiformas, tá? Ah, uma outra coisa. Eu colei numa base de papelão Paraná, que é o Multiformas, o Multibase da Nova Print, tá? Então, pra ficar bem firme, bem forte, tá? Usei, então, produtos da Acrylex, ó. Ou a gente usa aquarela, ou este daqui, que é o metálico. E eu usei o Multiformas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. E agora, deem like, compartilhem, contem pros amigos. Que todo dia, dia sim, dia não, uma nova sugestão. Tá certo, gente? Gente, me sigam no Instagram, me sigam no blog, no YouTube, tá? E quem quiser cursos meus, nas prefeituras, nas escolas, no interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Minas, entre em contato comigo, tá? Ou pelo Facebook, ou pelo meu e-mail, ou pelo Instagram. E a gente vai conversando e eu vou até a cidade de vocês. Espero que tenham gostado e, de assim, de anão, uma nova sugestão de arte pra vocês. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto